Ela sabe, ela sabe bem Que o culpado não fui eu Mas ela sabe, ela sabe bem Que o culpado não fui eu Que o culpado não fui eu Jurei não ser como o outro Sonhava sentir o teu corpo Prometi-me levar-te de novo Ao sítio onde nos conhecemos E no fundo tu sabes Que nada é igual sem ti Nós podíamos ser felizes assim Nós podíamos ser felizes assim Ela sabe, ela sabe bem Que o culpado não fui eu Que o culpado não fui eu Mas ela sabe, ela sabe bem Que o culpado não fui eu Que o culpado não fui eu Vivo o teu tempo Porque tudo passa depressa Não é como se começa Mas sim como se progressa Com pessoas egoístas Ninguém se governa Quem te procura na noite Só te vê como lanterna No oceano ou rio Faríamos muito burburinho No meu barco pirata Abria o teu tesourinho Isto era o que seria Se voltássemos num date Mas nunca te fiz falta Porque nem sequer toquei-te Ela sabe, ela sabe bem Que o culpado não fui eu Que o culpado não fui eu Mas ela sabe, ela sabe bem Que o culpado não fui eu Que o culpado não fui eu